Meus amigos que acompanham o canal John Drones, mais uma vez agradeço por estarmos juntos. Estamos aqui no bairro Tomba, não poderíamos deixar de visitar a tradicional feira livre do bairro, a feirinha do Tomba. Ficamos muito agradecidos a quem der aquele joinha, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho para receber os nossos novos voos. Ficamos muito agradecidos a quem der aquele joinha. Feirinha do Tomba funciona aos domingos e é muito tradicional na cidade de Feira de Santana. Ficamos muito agradecidos a quem der aquele joinha. Ficamos muito agradecidos a quem der aquele joinha. Ficamos muito agradecidos a quem der aquele joinha. E mostrar que o bairro tomba As imediações aqui da feirinha Para quem mora perto Ou já morou Conhece alguém Que possa observar A grandeza desse bairro 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 Mostrando a história e a cultura das cidades. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, gostou dos nossos vídeos, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossos novos vídeos. E divulga em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. É o único prêmio que recebemos pelo nosso trabalho.